Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Estou aqui na minha saga de responder questões sobre o Banco do Brasil. Quem sabe essa possa lhe interessar. Eu já dei uma olhada. São perguntas que vêm pelo WhatsApp, pelos mais diversos, digo, de mais diversos alunos, né? E que me fazem questões muito interessantes, ó. Está aqui a respeito de concurso e como estudar. Notadamente aqui para o Banco do Brasil. Nós vamos falar sobre metodologia de aprendizagem hoje, que eu já percebi. Então fique aí. Beleza? Bom, eu sou o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach. Sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois usar esse conhecimento na UAB, no Enem, enfim, pela vida afora. Esses meus vídeos são vídeos, entre aspas, despretensiosos, sem edição nenhuma. Não tem adiantamento, não tem musiquinha, não tem absolutamente nada, a não ser a capa do vídeo. Justamente para colher a sensação do momento. Essa é a ideia. Então, se eu errar, eu volto e assim por diante. Beleza? Bom, se você ficou interessado em como é que é feito o meu trabalho, eu faço mentorias online. Isto é, eu acompanho o estudo dos alunos. Depois dê uma olhada. Aqui na descrição do vídeo tem meu WhatsApp para você mandar questões também. Beleza? Aqui hoje, olha só. Ah, dê like no vídeo e me siga aí. Hoje aqui tem uma questão muito interessante da Mariana, Mariana de Florianópolis. A Mari, Mariana de Florianópolis. Ela disse o seguinte. Professor, objetivamente é assim. Professor, porque o texto é longo. Professor, deixa eu pegar o final aqui. Professor, qual conselho você daria para aquela pessoa que tem pouco tempo e gostaria de se preparar para o concurso do Banco do Brasil? Tem alguma técnica para, enfim, aprender mais rápido? Essa é a Mariana, lá de Florianópolis, né? Que eu falei Florianópolis. Muito bem. Olha só, Mariana e demais alunos. Sim. Sim e não, né? O sim ou não é porque depende muito de você. Não há técnica, não há método que suplante o trabalho que você precisa fazer. Por outro lado, o sim é tem. Tem assim, ó. Tem uma possibilidade de você fazer uma... Por exemplo, no começo da semana, você faz uma previsão, um planejamento para a semana. Digamos assim, ó. Que é o tal do ciclo de estudos. Muito legal. E você precisa... Eu tenho um ou outro pé atrás em relação ao ciclo, mas de um modo geral ele é bom. Desde que você se comprometa a estudar. Porque o ciclo sozinho não faz milagre. Aliás, nada faz milagre sozinho. Então, digamos. Início da semana. Professor, eu preciso estudar cinco matérias aí. Vou... Estou com o tempo muito atribulado. Não tenho tempo para sentar e estudar. Então, eu separo a quantidade de tempo para cada matéria. Digamos, legislação bancária. Digamos, que é muito forte. Toda essa parte aí. Bom, digamos. E atendimento ao público. Vou separar e preciso estudar na semana pelo menos cinco horas para cada matéria. Percebe? Então, você faz um planejamento em termos de horas que precisa cumprir. É diferente do cronograma que você estabelece isso por semana. Por dia. Isso que é a semana inteira. E você vem estudando e vai diminuindo daquele tempo. Então, digamos que na segunda-feira, de legislação bancária, você conseguiu estudar uma hora já. Então, uma hora. Era cinco menos uma hora, quatro. Na terça, mais uma. Menos uma. Na quarta, mais uma. Quinta, mais uma. Sexta, mais uma. Opa, sexta-feira, com uma hora por dia, você fechou. Essa é a ideia por trás desse conceito do ciclo de estudos. É que você coloque um tempo para estudar. Que você consiga colocar, transformar o seu estudo, não num cronograma, mas em quantidade de tempo dedicado àquilo na semana. Para você fechar o ciclo. Por isso que é o ciclo. É o ciclo de estudos. Então, você... Por exemplo, na próxima semana você coloca outras matérias e vai fazendo um entrelaçamento, assim, de matérias. Legal? Então, é isso. Se você tem essa dificuldade de tempo, quem sabe o ciclo de estudos possa te ajudar. Não importa o nome. Importa que você consiga estudar. Beleza? Ficou na dúvida? Mande o WhatsApp. Ou deixe aqui recado que eu explico de forma mais pormenorizada. Se você quiser, faça que nem a Mariana aí de Florianópolis. Me mande as suas indagações também. E, por fim, siga-me também nas redes sociais. Estou nas mais variadas delas. Variadas aí. Aqui no YouTube também. Se inscreva no meu canal. Dê like no vídeo. que eu vou ficar imensamente agradecido. Beleza? É isso. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.